Olá e bem-vindo a este vídeo. Faz um tempão que eu não gravo vídeos neste formato aqui e hoje eu gravo por uma razão muito especial. São 60 mil inscritos que um gajo completou há poucas horas e por causa desse marco de 60 mil inscritos eu vim aqui para vir lhe contar histórias off que eu vivi. E eu quero te contar isto com o objetivo de fazer-te entender que nunca deves desistir das coisas que tu estás a fazer. Tens que sempre acreditar e sentires dentro de ti que mesmo que as coisas estejam difíceis, vais conseguir. Eu vou te contar momentos que eu passei off que alguns tu sabes deles, mas que eu superei. Superei porque tive disciplina, tive foco, tive persistência na cena e tal. E nada mais justo que eu trocar de cenário para poder te contar essa cena. Assim é tipo, já troquei de cenário. Olha, eu comecei a trabalhar para a internet em 2017 e o meu plano era fazer uma comunicação que fosse incluir todo mundo, desde aqueles que sejam pobres, ricos, ricos, não ricos, medianos, aqueles que tivessem estudado e aqueles que não tivessem estudado. E com isso, eu consegui mudar a forma pela qual as pessoas recebem o conteúdo dado pelas televisões. Lamento dizer, a comunicação que se faz na televisão é uma comunicação merda, lixo, que não presta. Usam a manipulação, vos mentem. Então eu vi aquilo, eu disse, não, 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 não. Eu não devo aceitar que as pessoas continuem vendo este tipo de conteúdo porque eu tenho opinião no meio disto tudo. Então, eu preciso expor a minha opinião. Só que na televisão eu não teria emprego comunicando-me desta forma. Eu não teria sido demitido há muito tempo. E eu vou te contar todos os momentos que, inclusive, eu neguei de participar de algumas coisas na televisão, alguns contratos eu neguei de assinar para televisões por causa dos meus valores. Olha, ao longo desse período todo, eu fui juntando inimigos, apresentadores mentirosos, manipuladores, burros, que não aceitam crescer, não aceitam evoluir. Eu estou a falar de crescimento na arte em si. Não aceitam. Acham que aquilo que sabem é suficiente e que aquilo lhes vai alimentar para o resto da sua vida. Todos esses apresentadores que você vê na televisão. Não estou a dizer alguns, estou a falar todos. Todos. T-O-D-O-S. Então, esses aí são gajos que apelam muito. Deixa eu lá sentar aqui. Esses todos que você vê na televisão, eles confiam num modelo que já está ultrapassado. Os tempos passam, as coisas mudam, mas eles não mudam. E querem resultados cada vez melhores. Por isso, os apresentadores de televisão. Tu entras como apresentador para uma televisão, não enriqueces. E eu neguei de trabalhar para a televisão por causa disso. Porque eu sei o valor do trabalho que eu faço. Só aqui fora eu consigo fazer um dinheiro que me alimenta de uma forma que eu não conseguiria me alimentar se eu estivesse a trabalhar para uma televisão. E com isso, eu neguei de trabalhar para a televisão por causa disso. Então, com essa cena toda, com a minha comunicação e tal, eu fui inspirando jovens. Muitos jovens abriram canais. Outros porque não conseguiram pedalar do jeito como eu pedalo. Caíram. E alguns ainda existem até hoje. Por quê? Porque viram que esta forma de fazer as cenas era nice. Eu tive estresse. Comecei muito mais pobre do que eu estou agora. Entendeu? Comecei num momento em que a internet não era o que é hoje. Não tinha ninguém na internet em Moçambique. Construí um canal sem saber absolutamente nada. Tanto roteiro, tanto edição, tanto comunicação. Eu não sabia nada. Fui aprendendo. Fui cometendo erros, cometendo erros. E fui aprendendo ao longo do tempo. E hoje eu estou aqui numa fase que eu considero meio que nice para poder começar alguma coisa. E daqui a uns 10, 15 anos, talvez eu possa estar numa posição aceitável em termos de produção e tal. Mas os meus vídeos agora são vídeos um pouco mais nice e tal. Então, ao longo desse período todo, com os inimigos que fui juntando, eu não tenho gente que seja... Vamos lá. Eu sou o inimigo de pessoas, mas eu não tenho pessoas que sejam minhas inimigas. Então, aquelas pessoas que me têm como inimigo, de alguma forma, não se sentem à vontade onde eu estou, no caso. Quando eu chego em determinados ambientes, eles se comportam mal. Exemplo do próprio Fred Josias Kip, hoje em dia, ele percebe que não tem nada a ver. Eu estou nem aí. Isso fez com que eu não brincasse com o famoso. Eu não brinco com essa malta que trabalha no entretenimento. Por causa da falsidade. Todos esses se apunhalam pelas costas. E eu não quero deixar de fazer o meu trabalho. Porque a partir de quando tu és juiz e brincas com pessoas, automaticamente, quando aqueles cometerem um crime, vais ter um peso dentro de ti. Tipo, eu não posso julgar essas pessoas porque são pessoas amigas minhas. Então, eu não quero fazer parte deste circuito de mentirosos para não ter que colocar a minha opinião por cima desses. Se não, quando eu colocar a minha opinião por cima desses, eles vão dizer, afinal, não somos amigos. Eu vou morrer como profissional nisso tudo. Meus problemas... Eu tive problemas quando eu morava no T3, em casa do meu pai. Eu morava numas condições péssimas, muito péssimas. Mas vocês não percebiam porque eu estava ainda no início. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia a trajetória pela qual eu teria que... Para poder chegar aquilo que eu quero. Eu fui me mudando de lugar em lugar. E hoje, eu estou a morar em condições diferentes daquelas primárias e secundárias nas quais eu estive a morar. Estou numas terciárias diferentes. E que eu não precise tanto estar a gravar vídeos para poder ter comida em casa para comer. Tenho outros negócios que eu faço e tal. E a mídia também me alimenta. Em 2020, a mando de Joy Williams, eu fui sequestrado. Aquele foi o momento certo para que eu parasse de fazer todas as coisas. Que eu desistisse a partir daquele momento. Porque tudo que era meu naquele instante foi roubado. Patrocínios que eu tinha, porque eu havia mexido com um grande senhor que mexe com dinheiro e com gente. Eu fui banido de tudo. Eu perdi imediatamente de tudo que eu tinha. E nas duas ou três semanas a seguir, não, duas semanas depois, meu canal foi roubado. Vem, eu fui roubado o canal. Não tenho patrocínio, não tenho nada. Sabe o que eu fiz? Eu fiz empréstimo de dinheiro no meu pai e nos amigos. Me emprestaram dinheiro. Eu fui me montando como gente. Tentei fazer isto, fazer aquilo. Eu sempre acreditei. Eu disse, ok. Me roubaram o meu canal. Estava com 89 mil inscritos. Ok. Uma coisa que já me estava a dar, no mínimo, 300 a 800 euros mensais. Ok. Ok. Me roubaram isto. Eu não devo desistir. Eu devo continuar. Eu criei o Beleza Emissão, este canal que hoje faz 60 mil inscritos. E de quando eu criei até hoje, este é o dinheiro que o canal já me deu. Fora aqueles produtos que eu vou... Não produtos. Tipo produtos e serviços de outras marcas que eu anuncio nos meus vídeos. Que me dão dinheiro no final das contas. Entende? Então, nota que em 2020 eu poderia ter dito, ok, acabou para mim. Eu não quero mais. Eu quero parar por aqui. Mas eu não parei. Eu segui em frente. Acreditei que eu tivesse forças. E há uma coisa. Eu tinha vantagem. Aquilo que eu tinha na cabeça era muito e era de super valor em relação àquilo que eu tinha antes. Por quê? Porque eu tinha conhecimento. Eu já sabia como é que a plataforma funcionava, no caso. E aqui estamos nós. 60 mil inscritos é uma conquista que... Meu, eu fiz 60 mil inscritos em pouco tempo. De 2020 até hoje, 2022. São dois anos. E é uma coisa que eu não... Não faço tanto esforço, tanto quanto fazia no meu canal primário. E hoje o meu conteúdo chega a muito mais gente que ontem. Agora, o que eu quero dizer com isso? Meu, você está numa situação difícil. Está numa situação complicada. Olha para mim. Eu não sou grande referência. Mas, meu, eu vim de Inhambane sem nada. Hoje eu estou a pagar salário a quem trabalha para mim. Entende? Então, eu dormi no chão. Percebe? Dormi no chão. Mais tarde, lá para frente, eu talvez possa fazer uma produção um pouco mais organizada sobre isso. Eu dormi no chão. Dormi vivendo em condições onde eu... Dependia de 3 mil metros de caixa para viver o mês todo. Mas eu disse, ok. Nestas condições, eu vou conseguir vencer. Entende? Hoje, eu estou numa situação de poder... Eu só parei de beber. Posso beber de janeiro a janeiro. Porque eu já consigo fazer essas cenas. Agora, o que sempre me acompanhou é a mentalidade de pobre. Não que eu não tenha condições. Eu tenho. Mas a mentalidade de pobre. Tipo, eu tenho que me manter pobre. Para não ter que chamar a atenção das pessoas. É a coisa que sempre me coisou. Me chamou. E, nisso tudo, eu fui comendo dinheiro de uma forma desorganizada. E nunca tive coisas boas para mim. Agora, com o tanto de livros que eu vou estudando, lendo, Estudando sobre assuntos, dinheiro, posicionamento e tal. Eu vou percebendo que eu gasto muito mais dinheiro Tentando parecer que eu não tenho dinheiro Que gastaria vivendo mesmo como quem tenha essa coisa. Tipo, condição. Não. Não estou a dizer que eu tenha dinheiro. Não estou a dizer que tenho condição para poder viver. Só que eu, meio que me enganei. A minha programação aqui dentro me dizia Puto, coma lá esse dinheiro. Tenta lá se livrar desse dinheiro que você tem. E hoje eu já consigo poupar um dinheiro aqui e ali e tal. E começar a procurar coisas de qualidade Para poder me alojar dentro dessas mesmas coisas de qualidade. E nisso continuar poupando dinheiro. Entende? Então, eu nunca vou trabalhar para nenhuma empresa. Vou prestar serviços, sim. É o que eu faço todos os dias. Eu acredito. Eu não acredito na maldição. A pior maldição é aquela na qual você se acomoda. Tipo, eu já estou maldito e não posso fazer mais nada. Essa é a pior maldição. Não é alguém chegar e dizer Você já está maldito a partir de agora. Não, não, não. A pior maldição é aquela na qual você se acomoda. Tipo, as coisas não dão para mim. Eu não vou conseguir fazer essa cena. É claro. O teu cérebro não sabe o que é verdadeiro e o que é não verdadeiro. Tudo aquilo que você diz para ele te apoia. É tipo, você diz que eu não posso tomar banho porque está frio. Ele, o seu cérebro, vai dizer sim. Claro, está muito frio. E vai te mandar mais frio. Vais começar a sentir frio. Mas quando tu assumires que precisas fazer banho, independentemente das condições, ele vai começar a produzir mais calor dentro de ti e enfrentares o banho frio e saires limpo. Consegues entender? Então, tu enfrentas o frio, porque o cérebro já produziu-te um bocadinho de calor, tomas um banho, saias limpo e já estás pronto para viver mais. Entende? Então, é isso que eu tenho lutado em conseguir a cada dia que passa. Por quê? Porque isso é benéfico para mim, é benéfico para os meus filhos, é benéfico para todo mundo à minha volta. Então, o que eu quero que você carregue dentro de si é, eu sou um cidadão único. Eu estou aqui para trazer soluções para o mundo e não para trazer problemas. E lutar todo santo dia. Não interessa a partir de onde você luta. Lutar todos os dias para trazer soluções. E em função dessas soluções que você trouxer para o mundo, o mundo vai pagar para ti de volta. Entende? E é isso. Eu estou aqui para dizer, Bradas, muito obrigado por serem esses que me apoiaram ao longo deste tempo todo. Eu fui conseguindo coisas graças a vocês. Eu sei que daqui eu parto para melhor. Entende? Então, men, inclusive, eu já estou a pensar em criar um canal, quer dizer, já existe o canal, mas em criar conteúdo para ver se a malta se motiva e luta todos os dias. Tipo, Joe, tu não te acomodares, não te matares por causa de coisas. Mudares um bocadinho as tuas crenças. Se tu estás nestas condições hoje, é porque o teu cérebro consegue produzir conhecimento até esse nível. Se tu aumentares a cada dia um degrau, Brada, até depois de cinco anos, você vai estar num nível superior. Pelo menos eu tento todos os dias ser melhor que eu mesmo. Agora, quanto àqueles que sejam mentirosos na televisão, vão continuar me odiando, ok? Vocês sabem que Fred não me suporta, vocês sabem que muita gente... Agora, quanto a essa cena de Daigo, Daigo não que... Eu acho Daigo um gajo nice, entende? Só que é um gajo fácil de fazer piada com ele. Por quê? Porque ele aceita, leva muito a piada a sério. E quanto mais tu levas a piada a sério, a piada mais faz sentido. Então, ele leva muitas coisas a sério e eu gosto de fazer piada. Não que eu tenha algum problema com o Daigo. E também não tenho problema com ninguém. Tanto é que ninguém dessas pessoas todas é inimigo de mim. Desses todos que você vê. Não são meus inimigos, mas eu sou inimigo de todo mundo. E eu prefiro me colocar no meu canto, fazer as minhas coisas. Pessoal, hoje são 60 mil. E quando fizermos 100 mil, até junho do próximo ano, com certeza já estaremos com 100 mil inscritos, eu vou fazer uma pequena festa. Juro, eu juro. Vou fazer uma pequena festa. Não vai dar para chamar todo mundo, mas vai dar para mostrar a todo mundo que eu estou a tomar um champanhe pelos 100 mil inscritos quando eu tiver a placa comigo. Isso só vai ser possível assim que você colocar o seu dedo no like, assistir de forma recorrente e eu continuar recebendo os meus dinheiros no meu YouTube. Caso tenha gostado deste vídeo, família, clica neste like, continua me apoiando. Brada, nada é impossível. Tudo é possível. Só que leva tempo. Porque se você é quem acredita, você vai lutar sozinho primeiro e depois os outros. Aonde vir, tipo, não, 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 não. Porque você vai começar a ter um certo tipo de brilho e o pessoal, tipo nós que vivemos, gostamos de estar onde existe claridade. Então, quando tu começares a ter o teu brilho, todo mundo vai vir atrás de ti. estamos juntos. Obrigado pelos 60 mil. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.